Vim, tanta areia, andei Da lua cheia, eu sei Uma saudade imensa Vagando em verso eu vim Vestido de citim Na mão direita, rosas Vou levar Olha a lua mansa E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar O amor que vou, quero ser seu amor Rodei de roda, andei Dança na moda, eu sei Cansei de ser sozinha Versos encantados, ei, meu namorado Errei nas lendas do caminho Onde andei No passo da estrada Só passo a dar Tenho meu amor Vai me acompanhar Vim de longe Águas cantando Eu vim Vou ao passo de águas Sou o mesmo assim Por onde vou Quero ser seu amor Já me fiz a guerra Já me fiz a guerra Por não saber Que esta terra Encerra meu bem Querer E jamais Termina meu caminhar Só o amor me ensina Onde vou chegar Onde vou Quero ser seu amor Liberta o amor Liberta o amor Pai Por não me vou Quero ser seu amor Liberta o amor Obrigada, Edmundo Soto, Danilo Caymmi e Paulinho Tapajós. Se leva a voz, por onde for quero ser seu pai.